Aparapara, Aparacuda Aparapara, Aparacuda Aparapara, Aparacuda Aparapara, aparatita, toca o moco na odaquina na mina Aparapara, aparatita, toca o moco na odaquina na mina Aparapara, aparatita, toca o moco na odaquina na mina Aparapara, aparatita, toca o moco na odaquina na mina Palute, na cana, fui a tumba-sana E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL